Esse é meu mano DJ TRS Terror Pesce do computador Terror Pesce do computador Amaiô, amaiô, amaiô do baile 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 Eu era um perverso, chegou seu pesadelo Derrô de Olímpia que sacode o baile inteiro Melhor sair da frente pra não se arrepender O bonde da barreira, só relíquia da PV Melhor sair da frente pra não se arrepender O bonde da barreira, só relíquia da PV Os moleques tão finis são por a disposição E quem tentou invadir ficou de cara no chão Só que sou cruel e só cola guerreiro Tropa da barreira é o bonde do justiceiro Só que sou cruel e só cola guerreiro Tropa da barreira é o bonde do justiceiro Só que sou cruel e só cola guerreiro Tropa da barreira é o bonde do justiceiro Amaiô, 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 amaiô pro baile Amaiô, amaiô, amaiô pro baile Amaiô, amaiô, amaiô pro baile Amaiô, 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 amaiô pro baile Céu era o perverso, chegou seu pesadelo Perro de Olinda e sacote o baile inteiro Melhor sair da frente pra não se arrepender Bom, bom, bom de dar barreira, só relíquia da PV Melhor sair da frente pra não se arrepender Bom de bom de dar barreira, só relíquia da PV Os moleques tão sinistros, são por a disposição E quem tentou invadir, ficou de cara no chão Só que sou cruel, que sou cola guerreiro Campa da barreira é o bom de do justiceiro Só que sou cruel, que sou cola guerreiro Campa da barreira é o bom de do justiceiro Só que sou cruel, que sou cola guerreiro Campa da barreira é o bom de do justiceiro Campa da barreira é o bom de do justiceiro A CIDADE NO BRASIL